Oi gente, hein? Tudo bem com vocês? Cá estou eu há mais um ano começando o vídeo de Réveillon Rei Leão como eu costumo falar Tchau, a gente tá suja, não tá? Por quê? A gente chegou aqui na minha avó vamos passar o Réveillon aqui também, assim como foi o Natal, né? Pra quem não assistiu o vídeo do Natal vou deixar aqui no card de informações e... o que eu ia falar? Ah, a gente já chegou comendo, daí que eu lembrei de filmar Falei, ah, deixa eu filmar rapidinho e depois eu volto a comer Bom, é isso, vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso Rei Leão, então Ano passado esse horário eu estava na praia teve vlog aqui no canal também pra quem não viu, também vou deixar linkado nos cards de informações não lembro se é aqui ou aqui é... mas esse ano, mediante circunstâncias óbvias, né? pandemia, coronavírus isolamento e tal não foi possível estar lá novamente e nós vamos passar aqui reunidos somente em família, de novo queria muito estar na praia queria fiquei muito feliz pra quem assistiu o vídeo do começo desse ano que foi lá na praia eu fiquei muito feliz porque foi meu primeiro Réveillon na praia e... tava toda empolgada pensei, nossa 2020 vai ser o ano, né? porque eu pulei as sete ondas mas pelo jeito acho que eu pulei errado, né? bom, mas é isso vou mostrar um pouquinho pra vocês eu me lanço agora então bora lá dêem oi família calma, não é meia noite ainda é dizer sobre o ano novo na praia do ano passado quer dizer, dois desejos ah tá, a gente precisava falar desse desejo não rolou falei pro pessoal já que não rolou vou deixar imagens agora do ano passado da gente lá gritando o nariz consegui pular as sete ondinhas e vocês acreditam que a água tá uma delícia mesmo nesse horário ó, tem mó galera todo mundo aqui entrou na água pulando ainda tá soltando fogo ali atrás foi sofrido foi surpreendente é que eu não contei no canal é atípico nós passamos um baita perrengue outro dia eu volto pra contar um perrengue os bastidores mas pelo menos o breaking off do da virada de 2019 a gente achando que seria o ano porque ele tava na praia só que não pulou ahhh estávamos na praia os únicos detalhes eu acho que é porque só eu pulei as sete ondas ninguém mais pulou ai deu isso deve ser por isso eu achando que eu pulei errado mas não porque só eu da turma pulei mas ok, vamos ver né vamos ver vamos progás do dedinho pra o próximo ano a gente estar na praia e vou colocar esse vídeo no próximo gente e temos aqui o rei da caipirinha saúd está saindo aqui temos a churrasqueira o rei da churrasqueira os pãozinhos tudo sou eu que trago que eu amo pão de alho saiu ano passado começo desse ano e tá aqui agora triste, trágico triste, trágico chorar você queria estar na praia agora lógico, mergulhando pedindo camarão tomando cerveja é, a gente estava falando a gente estava falando dos perrengues do ano passado não, mas deu saudade eu deveria estar lá pelo menos no dia do quente já tinha caipirinha é, lá com os frios piada interna boa caipira nossa, caipirona vamos de caipirinha hoje então tá topper gente, vamos para a sobremesa agora hoje temos manjar gelatina colorida mousse de limão e o meu velho e bom pudim gente, estamos aqui com mais uma integrante do grupo oi gente da praia de 2020 foi muito triste mas foi boa coisa foi engraçadinha mas esse ano estamos aqui na casa na família da gente tá tudo certo ela faz parte da família sobre a livemos ótimo estamos triste que não estamos na praia mas feliz por estar todo mundo junto sem horilão é outra piada interna eu não contei para a galera ainda o que aconteceu depois do final do vídeo eu posto para vocês o que é a tragédia beijo gente, feliz ano novo feliz ano novo feliz ano novo galera feliz ano novo ô neguim agora é loucura feliz ano novo nossa praia, nossa não vai nossa gente agora sim hoje já estamos no dia primeiro na verdade no final do dia primeiro porque já está de noite eu confesso que fiquei com preguiça de começar a gravar desde o manhã estava só o pó só a capa da gaita porque a gente veio dormir super tarde ontem, hoje já era mais de 5 horas chegaram às sete e agora que começa a acordar na verdade a gente está aqui em família de novo com alguns amigos que tinha ontem também comendo bebendo jogando vou mostrar um pouquinho de vocês olha aqui temos papis e mamis jogando cacheta aqui um aperitivinho uma guacamole que meu tio fez aqui temos um doguinho lindo que deu as costas para mim agora aqui temos a área do truco aqui o dog bonito sapalexinho manda beijo pessoal aqui estamos com a partida com milança na verdade com os toború vejam que agora está quase acabando já voves agora eu estou aqui papando e jogando dominó com voves que também está comendo hello aqui minhas pecinhas estamos na primeira rodada agora oi gente hoje é outro dia passando aqui a tech só para dar um tchauzinho me despedir de vocês e desejar um ótimo 2021 eu sei que 2020 foi um ano difícil um ano triste que passamos por muitas dificuldades um ano de muitas percas mas também eu acredito que foi um ano que nos trouxe muito aprendizado ou pelo menos deveria ter trazido e por mais difícil que tenha sido vamos tentar deixar as coisas ruins no passado e ficar apenas com esse aprendizado adquirido que é de ter empatia com o próximo cuidar bem não ser egoísta e de dar muito valor à nossa saúde esse ano ano passado no caso agora vai ser difícil acostumar eu pelo menos só costumo contar em fevereiro o que mudou o ano 2021 então o ano de 2020 a gente vê o quanto vale a nossa saúde o quanto é importante e assim realmente quando a gente passa por uma situação dessa inesperada que a gente vê o número de mortos que nós tivemos e enfim a gente vê o quanto que a nossa saúde é importante que a gente tem que se cuidar e cuidar uns dos outros como nós tivemos que fazer nesse momento enfim vamos ficar aí com esse aprendizado e ir lá pro resto da vida e no mais eu desejo que 2021 traga tudo aquilo que 2020 nos tirou que seja um ano incrível na vida de todo mundo que venha a vacina é isso que seja um ano próspero com muita saúde muita paz e amor ai peraí não vai saindo o vídeo não se você gostou não esquece de deixar o joinha pra mim aqui embaixo e se inscreve no canal pra conferir os próximos vídeos agora eu vou ficando por aqui um big beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau